E vamos falar um pouquinho sobre hexágono externo. O hexágono externo também é um tipo de plataforma que eu utilizo bastante. Eu não sou contra o hexágono externo, tá? Utilizo em algumas situações. E eu também vou fazer uma demonstração para vocês de como é o tipo de fresagem e algumas particularidades sobre a fresagem para hexágono externo. Agora, gente, vamos falar sobre o hexágono externo, como a gente estava conversando aqui agora. A gente fala, fala-se muito cirurgia gengival, cirurgia de implante guiado sem corte. Mas como eu já deixei claro bem para vocês, ela não é sem corte, ela sempre tem um corte. Então, quem vende cirurgia guiada sem corte está vendendo errado. Eu falo bem isso. Bom, então é uma decisão de vocês vender ou não esse tipo de cirurgia, mas se ela sempre tem um corte pequeno, o que a gente pode falar com o paciente é uma cirurgia sem retalho, tá? É diferente. Então, vamos lá, vamos agora trabalhar com uma conexão externa, hexágono externo, tá? Hexágono externo. Bom, eu vou fazer o desenho do hexágono aqui. Não sou muito bom nisso, mas vou fazer um desenho aqui do hexágono. Uma conexãozinha aqui, ó. Hexágono externo. Tá? Até que ficou bom, hein, gente? Até que ficou bom. Então, vamos lá. A gente faz toda a fresagem normal, né? Só que existe um porém aí quando a gente trabalha com hexágono externo, tá? Eu vou fazer uma simulação e eu tenho fotos disso também mais pra frente. Quando a gente faz a perfuração, igual eu falei com vocês, vamos fazer uma simulação aqui de perfuração com uma fresa, tá bom? Estou lá perfurando, lá passei por entre a anilha, lá perfurei, tá? Minha fresa, digamos que ela entra aqui, tá? Ela entra aqui toda, tá bom? Se a gente levar em consideração a fresa, eu vou fazer... Ela corta toda essa região da gengiva, mas aqui continua a gengiva, né? Aí ela corta o diâmetro dela, tá bom? O diâmetro dela, tá? Quando isso acontece, eu vou apagar aqui a fresa agora, aí você quer instalar o implante, tá? Eu vou fazer uma modificação aqui. Ó, vou apagar. Vou voltar aqui com a gengiva. Opa! Você fresou e ficou a gengiva aqui nessa região, tá? Eu vou voltar com a minha conexão aqui. Ficou a gengiva nessa região. Qual que é o grande problema quando a gente faz cirurgia sem corte no hexágono externo? Como a gengiva é elástica... Gente, eu aprendi isso na prática, tá? Ninguém me falou isso, não. Ninguém me falou isso, não. Eu aprendi isso na prática. Como a gengiva, ela é elástica e muito elástica, Quando a gente fresa, a tendência da gengiva é preencher a conexão ali, justamente na plataforma onde a gente vai fazer o encaixe do tapa implante ou do cicatrizador. Então, o que que acontece? Se a gente fizer uma cirurgia pré-exágono externo sem corte totalmente, Eu vou ter problema no assentamento do meu cicatrizador ou do meu tapa implante. Vou fazer um desenho esquemático dele aqui, né? Vou até mudar de cor, vou botar um verdinho. Se eu quiser, teoricamente, ele tem que conectar aqui, ó. Não é? Vou botar aqui, ó. Concorda? Só que eu tenho gengiva no meio do caminho, tá? Esse é o grande problema quando a gente trabalha com hexágono externo em cirurgia guiada sem corte. Esse é o grande problema. Solução pra isso? Os kits já tem e vocês já sabem fazer isso. É a utilização do punch. A maioria dos kits hoje tem o punch. Tem kit que não tem. Uma vez eu fui convidado, uma empresa me emprestou um kit, um protótipo pra gente testar o kit. Pra validar a técnica, enfim, pra eles. Eu faço bastante isso. Já fiz pra três empresas, esses três kits. E eles me entregaram o kit. Quando eu olhei o kit, a primeira coisa que eu perguntei. Vocês trabalham com plataforma hexágono externo? O kit, porque tem kit que não trabalha com plataforma hexágono externo, tá gente? Só trabalha com plataforma morse. Eu perguntei pra eles. Eles sim. Eu falo assim, cadê o punch? Ah, a gente esqueceu de colocar. Eu falo, então providencia. Porque realmente isso facilita bastante na hora da instalação do hexágono externo. Então, olha só. Então, eu tenho aqui o cicatrizador. Se eu não usar o punch, eu vou ter toda essa região aqui, ó. Vou mudar aqui um pouquinho. Vou botar azul. Toda essa região aqui, ó, de gengiva. E ela não vai deixar o assental cicatrizador ou o tapa implante. Tá? Não vai deixar de maneira alguma. Então, o que a gente faz? A gente utiliza justamente o punch, né? O punch pra remover antes de começar a frezar. Antes de começar a frezar. Então, eu vou remover toda essa gengiva aqui. Antes de começar a frezar, ó. Toda ela, tá? Vou corrigir aqui mesmo a conexão. E eu tenho justamente essa área aqui toda livre. Ó, essa área aqui toda livre para a gente poder assentar nosso cicatrizador ou o tapa implante. Tá? Porque a gengiva depois ela forma em volta, o perfil de emergência, enfim. Tá bom? Então, essa é a dica que eu dou aí para hexágono externo. Toda vez que eu for trabalhar com hexágono externo, a gente vai trabalhar com um punch, né? Ou fazer retalho. Tá bom? É uma decisão de vocês. Eu gosto de usar punch para hexágono externo. Uso hexágono externo. Não sou contra hexágono externo, tá? Gosto bastante utilizar quando eu tenho bastante tecido conjuntivo. De preferência acima aí de 4 milímetros de espessura de tecido conjuntivo. Em área de molares, acontece. Eu gosto de usar muito hexágono externo. Para mim não é problema nenhum. Tenho sucesso. Eu tenho colegas que têm sucesso também. Tá? Mas essa é a importância de usar punch nessa situação. Tá bom? Aí vocês vão ver uma foto aí de um caso que eu fiz. De molar. Onde a gente utilizou o punch. Instalamos o implante hexágono externo. Não tem a sequência cirúrgica. Mas assim, vocês vão ver o implante instalado. Tapa o implante. Depois o tecido conjuntivo recolocado em posição. Beleza? E o tecido conjuntivo. Que a gente removeu todo ele. Tá inteirinho do formato do punch. Tá bom? Tá bom? E depois recolocado. Tá? O pessoal brinca comigo que eu fiz uma rolha de tecido conjuntivo. E faço muito isso. Tá, gente? Faço muito isso. Até para conimorse. Tá? Pego, removo o com punch. No caso, por exemplo, que eu não quero fazer carga. Removo o com punch. Depois recoloco em posição e suturo. Em alguns casos é suturo. Outros não. Depende do encaixe. Depende do assentamento. E fica bem satisfatório. Tá? O resultado final disso. Eu tenho tecido, teoricamente, eu tenho uma rolha de tecido conjuntivo que funciona bem nesse caso. Beleza? Então, assim, fica a dica, fica a ordem de trabalhar com punch quando for trabalhar com hexágono externo. Tá bom? Uma dica também para punch, que também pode ser utilizado com conimorse. Tá? Então, pessoal, como eu falei com vocês anteriormente, olha só. No caso, que eu trabalhei um hexágono externo, onde a gente consegue enxergar um corte circular, que eu utilizei o punch. O punch que vem no kit de cirurgia guiada do fabricante. Se não tiver, exija, é dele, tá? Tá bom? Mas o importante é que o punch, a grande vantagem do punch é que o punch também entra dentro do guia. Tá? Então, eu fui instalar um hexágono externo nessa região. Era a opção que eu tinha. Vamos trabalhar com hexágono externo. Tá? Então, a gente removi todo o tecido conjuntivo com um punch. Óbvio, né? Eu não vou entrar nesse detalhe como é que você remove o tecido conjuntivo. Mas, assim, utilizamos o punch, removemos o tecido conjuntivo inteiro. E tá aqui, ó, o hexágono externo com cicatrizador colocado. Perdão, um tapa implante. Tá? E a gente observa justamente aqui o osso e gingiva da região e o nosso tapa implante para hexágono externo. Tá? Foi isso que a gente trabalhou nesse caso. Tchau. Tchau.